Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata de Beri, noventa e oito. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 111 quilos de maconha na BR-158 em Três Lagoas. Casa do Trabalhador encerra a semana com 177 oportunidades de emprego. Mulher perde 5 mil reais no golpe do Pix. Campanha reforça papel do Ministério Público Estadual nas eleições deste ano. Contribuintes em débito com a Prefeitura receberão notificação em casa. O evento religioso acontecerá neste mês na Praça Ramsterbit. E a oficina artística é oferecida como meio de terapia. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Falar aí da costelada que é realizada pelo Hospital Auxiliadora. Ajudar o hospital e ainda ter um domingo junto com os pais na melhor culinária sul-matogrossense. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está certo, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E vamos encerrar a semana com boas notícias. Geração de emprego positivo aqui em Três Lagoas no último trimestre. O balanço da empregabilidade em nossa cidade é destaque daqui a pouco no RCN Notícias de hoje. Está certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as ocorrências de incêndio em veículos. O Corpo de Bombeiros deu algumas dicas para que as pessoas possam evitar esse tipo de incidência aqui. Já, já. Seis e trinta e quatro agora, seis e trinta e cinco já, seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Sextou, graças a Deus. Pois é, isso é verdade. Ai, graças a Deus chegou a sexta-feira. Sexta-feira começando aí com 18 graus agora pela manhã aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar, 52%. Mudou o tempo, hein, Ana? É, exatamente, mudou e a umidade está bem melhor agora, né? Está amanheceu hoje mais fresquinho, né? Verdade. É, também bem mais fresquinho. Céuzinho limpo. É, exatamente. Mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas, gente. Mais uma frente fria, ela se aproximou de Mato Grosso do Sul e deve trazer a tão esperada chuva, viu? O estado está com alerta, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia para declínio de temperatura que começou ontem às 18 horas e segue até hoje às 23 horas. Além do frio, gente, a possibilidade de chuva na região sul do estado. A frente fria, ela deve afetar principalmente os municípios da região sul, mas as temperaturas devem chegar a menos de 10 graus só no início da próxima semana, entre terça e quarta-feira. Em Ponta Porã, por exemplo, a mínima poderá ser de 6 graus na próxima semana. Já a tão esperada chuva, ela deve chegar entre domingo e segunda-feira para a região sul, gente. Com o avanço da frente fria, então, são esperadas chuvas aqui para a região da Costa Leste, onde está Três Lagoas, apenas para o início da semana. De acordo com o Climatempo, a previsão de chuva é para os dias 7 e 9 de agosto, inclusive com possibilidade de tempestades e raios. Então, do dia 7 ao dia 9 de agosto, na próxima semana, tem previsão de chuva aqui para Mato Grosso do Sul. Essa frente fria que começa a chegar já no sul do estado, deve trazer a tão esperada chuva, Antônio Luiz. Ah, tomara, né, Ana? Tomara. Tomara. Ainda mais, uma coisa que me ocorreu aqui hoje, sexta-feira, nós temos um tempo limpinho, com previsão, como você está dizendo, de chover e tudo mais. E o que é melhor ainda, é o quinto dia útil, está todo mundo com dinheirinho na conta. Vai ser um bom final de semana. É bom, é um bom isso, vai ser, né, Antônio Luiz? Pois é, gente. Olha, eu confesso que eu vou ficar junto com os índios dançando para esperar essa chuva na próxima semana. Isso mesmo. Mas dança da chuva, gente. Dança da chuva. Então, deve vir a chuvinha na próxima semana. Tomara, né? A gente está precisando tanto, né? Está tão seco, tão quente, né? Essa poeira danada, que poeira que tem feito. E aí aumenta os problemas respiratórios. Tomara que essa chuvinha venha, então, na próxima semana. 6h38 agora, 6h38min. Vamos de informações agora do setor policial. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com as informações do setor policial. Gente, e vamos começar a sexta-feira falando do quê, Rodrigo Lucas? Vou deixar para você falar, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Vamos começar a terminar a semana, na verdade, falando de... De... Chuta aí, você que está acompanhando a gente. Falando de golpe, né? Infelizmente, mais uma pessoa foi vítima de um golpe aqui em Três Lagoas. E olha, não é por falta de aviso, não. Porque a semana inteirinha, praticamente todos os dias, nós estamos falando sobre essa questão de golpe, para que você tome cuidado, para que você se cuide para não ser a próxima vítima. Infelizmente, as pessoas não têm ouvido as nossas dicas e têm caído nesses golpes. Bom, Ana, ontem, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas aqui para falar que tinha sido vítima do golpe. O que aconteceu? Ela recebeu no seu telefone celular uma mensagem via SMS, inclusive, o número é o 26767, falando que o seu pai teria solicitado um empréstimo na conta dele. Aí ela falou, não, mas a gente não solicitou nenhum empréstimo na conta do meu pai. Ela entrou em contato com o banco. O empréstimo seria aí no valor de dois mil, quase três mil reais, dois mil e seiscentos reais. Aí ela falou o seguinte, vou entrar em contato com o banco para ver, porque eu não fiz nenhum empréstimo. Ela entrou em contato com o banco, o banco falou o seguinte, Olha, realmente foi feito esse empréstimo, mas a gente vai cancelar. Beleza, cancelou o empréstimo. No outro dia, ela entrou em contato novamente com o banco para ver se havia feito mesmo esse cancelamento desse empréstimo. O banco falou, olha, foi feito o cancelamento do empréstimo, porém, tem um aparelho celular cadastrado na conta do seu pai aqui. Aí ela parou e pensou, falou, opa, eu não tenho nenhum telefone celular cadastrado na conta do meu pai. Aí ela falou assim, retira esse celular aí. O banco informou a ela que esse mesmo número de celular já teria feito um agendamento de um PIX no valor de cinco mil reais para uma conta de terceiro. Ela falou, opa, está errado isso aí. Aí ela falou o seguinte, vou ver o que está acontecendo. Entrou em contato com essa possível agência bancária e o cara falou assim, olha, para cancelar, você tem que depositar o valor da quantia, que é os cinco mil reais. Ou seja, se está agendado o valor, vai sair esses cinco mil reais. Para você não ficar em débito, você tem que depositar esse valor de cinco mil reais. Ela foi lá, fez esse depósito e aí, meu querido, ela constatou que caiu em um golpe. E aí aquilo que a gente fala sempre aqui, as pessoas muitas vezes, não por falta de informação, porque a gente está falando todos os dias aqui, nós estamos trazendo informações referentes a essas questões aí de golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Mas, por muitas vezes, ingenuidade mesmo. Cai e aí acaba tendo esse prejuízo. Nesse caso, a mulher acabou tendo aí um prejuízo de cinco mil reais, um prejuízo grandioso. Você imagina, né, Ana? Ter um prejuizinho aí de cinco mil reais hoje, está subindo a comida. O combustível deu uma baixadinha aqui, mas ainda não está o preço favorável, não. Mesmo assim, você tem que gastar, enfim, cinco mil reais é dinheiro, né, Ana? E aí eu falo para você mais uma vez, né? Vou falar o que você me questionou no início do link aqui. O golpe está aí. Volto com você ao estúdio. Cai, quem quer, Rodrigo Lucas? Gente, não dá, né? Cinco mil reais. Pelo amor de Deus, é dinheiro, gente, cinco mil reais. Mas até quando que as pessoas vão continuar caindo nesses golpes, acreditando? Tem que depositar isso, tem que... Gente, está assim, demais. Houve um aumento considerável, 25% de aumento de golpes neste ano, de estelionato, se comparado ao mesmo período do ano passado aqui em Três Lagoas. É muita gente caindo em golpe. Tem que ficar atento, gente, porque, olha, perder cinco mil reais numa situação econômica que a gente vive, hein? Rapaz do céu. Mas, Rodrigo Lucas, outra ocorrência também que a gente tem falado diariamente aqui no RCN Notícias é sobre drogas, a apreensão de drogas e a PRF também está de parabéns, hein? Como tem feito a apreensão de drogas aqui nas estradas que cortam o Mato Grosso do Sul? Não foi diferente ontem, hein? Pois é, Ana. A PRF tem trabalhado bastante aqui na nossa região e também tem aumentado o número de apreensões. Isso é sinal do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal tem feito, tem realizado aqui na nossa região. E ontem, como você mesmo falou, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí 111 quilos de maconha aqui na nossa região. Isso aí aconteceu na tarde de ontem, né? Os policiais rodoviários estavam fiscalizando ali a BR-158 quando abordaram um veículo. O Citroën Xara, a motorista apresentou ali um certo nervosismo, aí respostas contraditórias sobre a viagem. De onde você veio? Ah, eu não sei. Mas como você não sabe de onde você veio? Você tem que saber, né? Aí, no veículo, os policiais sentiram aí um forte odor de maconha, a ervinha do mal, né? O que motivou aí uma busca veicular. E quando os policiais realizaram a busca veicular, eles localizaram aí 111 quilos de droga que estavam aí no assoalho do veículo. Nas imagens que você pode acompanhar também com a gente. A condutora não declarou nada. Ela decidiu ficar quietinha, falou que não sabia do entorpecente. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. 111 quilos de maconha que foram apreendidos aqui ontem, na tarde de ontem, aqui na cidade de Três Lagoas, pela Polícia Rodoviária Federal, né? E lembrando que tem várias operações acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né? Operação Divisas Integradas, onde as polícias estão trabalhando em conjunto pra tentar pegar esses indivíduos que fazem o tráfico de drogas aqui pela nossa região. A gente sabe que Três Lagoas, ela é uma cidade fronteiriça, né? Faz divisa aí com o estado de São Paulo, enfim, muitas drogas entram ao estado do Mato Grosso do Sul, passam aqui por Três Lagoas. E as polícias apertando o cerco, trabalhando bastante pra conter a ação desses indivíduos aqui. E ontem, né? Polícia Rodoviária Federal foi feliz, 111 quilos de maconha a menos de posse dos traficantes aqui na nossa região, né? E, claro, a população de bem agradece, a população de bem aplaude, porque essas operações são de suma importância pra trazer segurança pra população de Três Lagoas. Eu digo não só pra Três Lagoas, não, porque várias cidades aqui também já prenderam várias quantidades de entorpecentes. É isso, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal trabalhando, Polícia Militar, Polícia Civil, é o conjunto, né? Conjunto das operações aqui na nossa região, dando muito resultado, resultado muito positivo aqui na nossa região. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Obrigada pela tua participação. Tá aí, né? 111 quilos de droga retirado de circulação do mercado. Droga que poderia estar aí, né? Estragando a vida de tantas pessoas. Parabéns aos policiais rodoviários federais por mais esta apreensão. Seis horas e quarenta e seis minutos? Seis e quarenta e seis? Gente, agora deixa eu te perguntar uma coisa. O seu dia só começa depois de um cafezinho? Se respondeu que sim, eu tenho uma boa notícia pra você, viu, gente? Porque o café é excelente para a saúde, principalmente por causa do seu composto principal, que é a cafeína, viu? Mas não é só isso não, gente. A bebida também, ela é rica em minerais, aminoácidos também, e por conta de outras vitaminas. A Tatsima, inclusive, ela foi às ruas da cidade para saber aí se os moradores aqui de Três Lagoas também são fãs, gente, desse cafezinho, assim como eu. Vai um cafezinho aí, coado, expresso, com açúcar ou sem açúcar, descafeinado ou com cafeína. O café é uma bebida muito querida entre nós, brasileiros. E alguns estudos mais recentes comprovam que tomar de três a quatro xícaras do cafezinho por dia vai fazer até bem para a sua saúde. Mas eu quero saber, vim para as ruas de Três Lagoas para descobrir, o Três Lagoense gosta de um cafezinho? Vamos descobrir juntos, então. A Selma e a Luciléia, eu quero saber, gosta de um cafezinho? Ah, eu adoro café. E a Luciléia? Também, eu gosto de café. Então, vamos tomar um cafezinho, você quer se servir? Toma um cafezinho aqui, ó. Já tá com açúcar, você toma café com açúcar? Toma, com açúcar. E você, com açúcar? Com açúcar. Ô, Luciléia, eu quero saber, você toma café quantas vezes no dia? Eu? Ah, cedo e tarde. E a Selma? Ah, eu já tomo café o dia inteiro. Se deixar, eu tomo o dia inteiro café. Marcelo, o senhor gosta de tomar cafezinho? Gosto. Cafeinado, descafeinado, expresso, coado, com açúcar, sem açúcar, qual que é a preferência? Os dois, né? Qual que vier, eu tomo. Quantas vezes no dia? É, duas vezes. Só duas vezes? É, de manhã e à tarde. Depois do almoço? Não. Não. Depois do almoço, no meio da tarde. O senhor sabia que tomar café tem aí uns benefícios pra saúde? Não, não sabia não. Vai tomar mais? É, tem que tomar mais, né? Vou botar a tomar três vezes por dia. Tem uma série de benefícios aí. Pode tomar até quatro xícaras por dia que tá liberado. O senhor faz o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu sou vigilante. Então, pra ficar acordado no trabalho? Tem que tomar à noite. A cafeína mantém o senhor ligadão? Mantém, é. O senhor trabalha com o quê? Mototaxista. O senhor mototaxista. Pra ficar no plantão da noite ou na base do café? É, café, né? Mas é de manhã, né? O cafezinho. Todo dia tem que ter um cafezinho? Todo dia. Não abre mão? Não. Toma aí um golinho do café. Café da TVC que nós trouxemos aqui pro senhor, hein? Vê se tá gostoso. Bom demais. Bom demais. Bom demais. E, assim como o colega, é fã de café? Ixi, acho que o mais bem pro café aqui é eu. Ó, cedo, ó, que sai de casa, no mínimo duas xícaras. Na hora do almoço, depois do almoço. À noite, não durmo sem café. É um vício? É um vício, né? Digamos que é um vício. Sempre tem gente que fala mal do café. Fala, poxa, eu passei a vida toda ouvindo dizer que o café faz bem pra gente. E não faz mal. A não ser que a gente já tem problema, né? Algum problema sério. Em casa, todo mundo é cafezeiro também? Pior que é só quase eu mesmo. Quando eu morava com meus pais, não. Lá todo mundo ia ter café. Agora, depois que eu separei em casa, assim, muito tempo. Mas é só eu. E se não tiver o café? Abriu ali o armário, não tem pó de café pra coar o café, e aí? Ah, tem que comprar. Não deixa faltar, não. A primeira coisa que eu lembro quando eu vou no mercado é o café. Então vamos tomar o cafezinho da TVC? Pode se servir, fica à vontade. Quero café! Quero café! Quero café! Pode tomar o seu cafezinho em paz. Olha o que a nutricionista Keila Bastos diz sobre a bebida. O café, em quantidade adequada, pode trazer benefícios pra saúde, como mais energia, mais disposição. Ele é um alimento antioxidante, anti-inflamatório, trazendo benefícios pra sua saúde. O café reduz a mortalidade cardiovascular e a incidência de doenças cardíacas. Diminui a depressão, aumenta a disposição e diminui a sonolência. Além de estimular o sistema normal de vigília, aumentando a atenção, a concentração e a memória. É rico em antioxidantes que protegem as células contra a ação dos radicais livres e, consequentemente, previnem problemas de saúde ligados ao envelhecimento. Mas, ó, com cautela, viu? Tudo em excesso pode ser prejudicial. Consumir café em altas doses pode provocar arritmias e parada cardíaca, especialmente quando em associação com suplementos e bebidas energéticas que possuem alta concentração de cafeína. Também podem causar transtornos psiquiátricos do humor, como a ansiedade, por exemplo, e aparecimento de sintomas gástricos, como dor e queimação no estômago. O ideal é até 3 xícaras de café coado no dia. Mais que isso, em uso prolongado, pode trazer prejuízos como aumento da pressão, taquicardia, nervosismo, ansiedade, dor de cabeça. O café expresso, ele contém mais cafeína do que o café coado. Então, ao invés de ser 3 xícaras no dia, do café expresso, o ideal é de 1 a 2. Também eu quero que você fique atento na quantidade de açúcar que você está colocando nesse café, porque senão vai ser mais um alimento que você está ingerindo com açúcar e o uso prolongado de açúcar pode acarretar no diabetes. Gestantes e crianças, não é recomendado consumir café. A gestante, porque pode dar um aborto espontâneo, e a criança, ela não tem intolerância ao café. Então, pode dar, além de agitação, dor de estômago. Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Então, você já sabe. Coado, expresso, especial, gourmet, descafeinado, sem açúcar, não importa de que jeito. O café continua sendo o queridinho dos três laguenses e pode ser um aliado para a sua saúde. Fazer um tintinho. Não é o último, não é? Tá aí, então, né, gente? Cafézinho faz bem para a saúde. Claro que moderado, né, gente? Tem também os malefícios também, né? Então, assim, tem que tomar, mas de uma maneira maneirada, né? Mas faz bem para a saúde um cafézinho. Eu mesmo já tomei meu cafézinho aqui, Antônio Luiz. Mas eu, para acordar assim, sabe, para o dia começar, não tem jeito. Verdade. Tenha uma, duas xicrinhas, três xicrinhas de café, senão... Sempre. Se não, não tem jeito, né? É aquela dose diária de adrenalina. É. Não só cafeína, né? Porque a gente é para acordar mesmo. Eu não sei se isso faz parte de costume, da cultura, né? Desde criança a gente vai... Criança não, né? Desde pequeno a gente vai se acostumando ou acostumando ao organismo. Mais um cafezinho pela manhã. Ah, vai muito bem, gente. Não tem jeito, né? Não começa o dia. Principalmente aquele café moído, torrado assim na hora ali, né? Isso mesmo. Eita, aí é bom, né, Antônio Luiz? Aí é café, né? Aí é café de verdade, né? Agora são 6h54, 6h54min. Muito obrigada a todos que estão na sintonia, na audiência, já interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Lúcia Rodrigues, da Maria Cícera da Silva, do Cícero Flamenguista na audiência, a Thelma Brum também. Bom dia, Thelma. A Thelma, inclusive, mandou um recadinho para a gente, né? Para os ouvintes. Ela diz, olha, se as coisas na sua vida parecem um pouco lentas, talvez seja a vida te dizendo que você está indo rápido demais. Respire fundo, tenha paciência e saiba que tudo tem o seu tempo. Bom dia. Obrigada, viu, Thelma, pela mensagem, né? Sexta-feira merece uma mensagem assim. O Cícero Flamenguista desejando a todos uma ótima sexta-feira. O Francisco Bandeira Carvalho também. Saraiva Fonseca também na audiência, indo para Ribeirão Preto, né? Com a Dona Maria, seu Dovair, o Arthur. Um abraço para vocês ouvindo aí o RCN Notícias. Boa viagem, aproveitem. A Sara Cristina também na audiência. O Paulo César também na sintonia. A Selma Carneiro, né? Ela disse, sextou, bom dia, Ana. Que notícia boa da chuva. Tomara que venha, viu, Selma? Para a próxima semana. Vamos fazer a dança da chuva, viu? Quem sabe ela vem, minha querida. Obrigada pela audiência. A Noemi Medeiros também. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. Ótima sexta-feira. A Lindaura Pereira, Lúcia Rosa, Fátima Oliveira, o José André da Silva, Luiz Benítez de Alcântara também na audiência. O Nelson Rodrigues Nogueira na sintonia. A Fátima Carvalho, a Sona Queiroz. Muito obrigada a todos vocês. E fique à vontade, gente, para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você pode participar também, mandando seu recadinho pelo WhatsApp da Cultura, que é o 999-840-163. 999-840-163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Por onde, Antônio Luiz, as pessoas também podem participar da promoção Piques Verde e Amarelo. Isso mesmo. Ó, não perca a chance. São 500 reais aí que podem cair na sua mão. Você não pode perder essa chance, não, viu? Você participa através do nosso telefone, o 991-990-163. Nossa, meu Deus do céu. Ah, já está até a per volta. Vamos voltar, espera aí, espera aí. É 9... Vou colocar até no ar aqui, porque é coisa feia isso. É cessou, gente, cessou. Isso é justamente esse telefone, ó. 999-840-163. Sexta-feira, eu vou te dizer. É muita informação na cabeça, né, Antônio Luiz? Mas os ouvintes, eles não esquecem. Eu já encontrei o senhor na rua, ele falou assim, olha, pra você ver que eu te acompanho todos os dias, o telefone é 999-840-163. Os ouvintes já sabem, Antônio Luiz. Maravilha. Então, manda o seu alô, manda o seu bom dia pra gente, manda aí uma nota de áudio, uma selfie e participa da programação aqui da Cultura FM, da TVCHD e você vai receber logo na sequência um link. Na verdade, agora estão recebendo dois links. Deixa eu falar do primeiro, que é do Pix Verde Amarelo, onde você preenche um cadastro e vai perguntar uma senha, você vai colocar óticas especializada, pronto. Você já fez esse cadastro, hoje tem sorteio ao meio-dia e você pode ganhar 500 reais. Já pensou 500 na sua conta hoje? Vai ser uma maravilha, né? Eu tenho certeza que vai mudar bastante aí o seu final de semana, eu acredito, até o mês, né? E você concorre também a 500 reais comprando nas empresas parceiras aqui do Pix Verde Amarelo. Ó, tem muitas lojas, tem a Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mesa Nova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial e Elétrica 3. Ou seja, tem muitas opções aí para você fazer suas compras aqui em Três Lagoas, valoriza o nosso comércio e também concorre a mais 500 reais. Tem mais duzentão ainda para o vendedor. Olha só, são mil e duzentos reais, hein, Ana? Toda semana aqui no Grupo RCN. Que maravilha, né? Deixa eu falar do outro link, que eu falei que tinha dois, né? É, mas calma, calma. É muita promoção, gente. É muitos prêmios que o Grupo RCN com as lojas parceiras estão sorteando, gente. Então, primeiro Pix Amarelo, está valendo. Antônio Luiz já falou as lojas participantes. É só você comprar numa dessas lojas também que você já vai concorrer. O vendedor também vai concorrer. Pode mandar um WhatsApp aqui para o 999840163, que você também pode concorrer a 500 reais. Você vai preencher um cadastro, colocar o teu nome, a senha ótica especializada, ou catar, é a senha aqui do RCN Notícias. Você já vai concorrer. E no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de ontem, que não deu tempo. Ah, é verdade. E hoje, gente, meio-dia, tem o sorteio no TVC agora, tá? Com transmissão pela Band FM. Hoje a gente vai saber quem foi o Felizardo da semana para concorrer a 500 reais. Isso. Mas, Antônio Luiz, quem não quiser participar da promoção Pixer de Amarelo, mas que está querendo aí um prêmio para dar para o pai, tem a promoção Agosto do Pais, né? Isso mesmo. São muitos prêmios durante todo este mês. Olha, é muito prêmio, né, Ana? Muito prêmio. 1.200 reais em dinheiro. E esses prêmios agora, Agosto dos Pais, são prêmios especiais para o seu pai. Tenho certeza que um desses prêmios vai sair Agosto do seu pai, tá bom? Exatamente. Então, participa. Esse não precisa de senha, não. É só fazer o seu cadastro lá e vamos embora. Exato. Bora participar, pessoal? Isso. 7 horas em ponto agora. 7 em ponto. Eu quero agradecer também a audiência do Ribamar. Mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigado. Helena Neuri também. A Margarete Lopes também. Ela disse que ela já fez o cafezinho dela. O café dela começa às 5h30 da manhã na companhia do Adão Boni, ela diz, né? Margarete Lopes está lá em casa às 5h30 da manhã ouvindo o Adão Boni aqui na Cultura FM e está preparando o cafezinho dela. Obrigada, Margarete. A Martinha do bairro Jupiá, ela mandou, cestou, mas ela mandou as garrafas de cerveja, Antônio Luiz. Opa! Mas, Martinha, isso é só depois do expediente. Agora é café, Martinha. Agora é café. É só depois das 5h30 da tarde, 6h30 da tarde, tá bom, Martinha? Obrigada, querida, pela sua audiência. A Viviane também mandou recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Aparecido Jesus, o Sidney também na audiência. Deixa eu ver quem mandou. A Regina do bairro Santa Luzia. Ela diz, oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigada, Regina, pela audiência. A Maria, a neném, ela diz, bom dia, Ana, eu adoro café. O dia que eu não tomo, dói a cabeça. Pois é, tem muita gente, né, Maria, que diz que quando eu não tomo um cafezinho, a cabeça dói. Quero agradecer aqui a audiência também do Benedito. Ele diz, bom dia, Ana Cristina, um bom final de semana para todos vocês da rádio. Aqui é o Benedito do Jardim das Américas. Bom demais, um cafezinho. Obrigada, Benedito, pela audiência. Um abraço para toda a família. A Josemara também. Ó, a Josemara até mandou foto dela preparando o café, né, da garrafa, é do... Como que chama? Eu esqueci. Do coador. Do coador, né. Tô até esquecendo o nome dos negócios. No caso, quem faz café é o Saraiva. Eu tô até esquecendo o nome. O Ricardo também. O Ricardo diz, bom dia, Ana, bom dia, cultura, ouvindo a rádio. E de olho nas divulgações de mais golpes, né. É o Ricardo Luiz, sempre sintonizado na cultura. E ele tá desejando um bom final de semana a todos, viu? Obrigada, viu, Ricardo, pela audiência. Ele diz, olha, esperamos que o Rodrigo Lucas descanse sem notícias policiais. Obrigada, Ricardo, pela audiência. O Daniel Acácio também, né, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Totó. Já estava com saudade de escutar o RCN Notícias. Mas você tava onde, Daniel, que não estava acompanhando o RCN Notícias? Tem que ser diária a companhia, tá bom? Brincadeira, meu querido. Um abraço, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Aqui o cafezinho da Josemara. Ah, da Josemara aí, tá vendo? Olha aí a Josemara. A Margarete também mandou, viu, Antônio Luiz. Tem gente que faz cafezinho no papel melita, né? E outros no coador de pano mesmo, né? Bem... Você prefere qual, Antônio Luiz? Eu, pela praticidade, eu prefiro assim, com o coador de melita. Eu acho mais prático. É, né? É, porque tem que lavar o coador, aquela coisa. Isso aqui, você só coloca e tchau. Tem que ser o cafezinho tradicional, aqueles cafezinho de maquininha aqui lá. Também não curto muito esses cafés, não. E é caro, né? Não, não curto, não. Tem que ser café assim mesmo, né? A Vilma do bairro Ipacaraí também, na audiência, falando todos os dias, a gente tem falado de golpes e tem gente caindo em golpe, né? A Ricarda Maria do Jardim Alvorada, a Silva do Novo Oeste, desejando um bom dia, um bom fim de semana. Obrigada, querida Eva Cristina, lá da Estância. Esqueço o nome da Estância, ela manda aqui todos os dias em Castilho, né? Pessoal acompanhando aí da Estância, Cristina, a Eva, né? Eva, obrigada pela audiência a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo, mandando mais recadinhos para quem está acompanhando o nosso jornal, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos. Fique à vontade, gente. A gente gosta de fazer programa assim, com a sua companhia, com a tua participação, assim fica mais gostoso, né? Aqui um café de coador. Outro café de coador? Olha aí, esse é da Margarete Lopes, tá vendo? Eu gosto de café assim, Antônio Luiz. O café é assim, ó. Nós é café raiz, nós não é Nutella, não. Eita, nós, hein? Obrigada, Margarete. Um abraço, bom cafezinho para todos vocês, gente. 7 e 4, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as eleições, viu, gente? Ministério Público Estadual já prepara uma campanha, está de olho aí nas irregularidades, nas eleições deste ano, denúncias também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho temos mais informações também do setor policial. Temos muitas notícias no RCN Notícias desta sexta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1.040. RCN Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a 3 minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br Barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são sete horas e oito minutos. Sete e oito. Gente, a Petrobras anunciou ontem uma redução de 20 centavos no preço do diesel às distribuidoras. A partir de hoje, sexta-feira, a estatal passará a comercializar o litro do produto, que é de 5,61 para 5,41. A parcela da empresa será de 4,87 em média, ao invés de 5,5 a cada litro vendido na bomba. Segundo o diretor-presidente do Simpetro aqui de Mato Grosso do Sul, o Edson Lazzarotto, a mudança deve ser notada a partir de hoje. Conforme a pesquisa divulgada em julho pelo Procon, o diesel foi vendido, estava sendo comercializado aqui em Mato Grosso do Sul, em média, 7,33. Está caro o diesel, hein, gente? Muito caro, gente. Agora vai reduzir, mas pouca coisa também, né? Como que subiu o diesel? Está mais caro que a gasolina, que o álcool, hein? Sete horas e nove minutos. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Rodrigo Lucas, sexta-feira é hora da gente também falar de oportunidades de emprego. Como que a gente encerra a semana na Casa do Trabalhador? Rodrigo Lucas, tem muitas oportunidades para hoje? Bom dia para você. Sextou, né, Ana? Bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando aqui o RCL Notícias. Pois é, são 177 oportunidades de emprego nessa sexta-feira, para quem está procurando aí a sua primeira oportunidade de emprego, para quem quer ser reinserido no mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador é a melhor opção, tá? Entre as vagas nós temos aqui, ó, ajudante de carvoaria, são 10 opções, ajudante de obra, são 2 opções, armador de ferros, 3 opções, atendente de padaria, são 4, auxiliar de cozinha, são 20, auxiliar de estoque, 4, cozinheiro gerar, 15, mecânico, 10, montador de andames e edificações, são 10, motorista, carreteiro, 11, pedreiro, 6 e servente de pedreiro, são 4. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nesta manhã de sexta-feira na Casa do Trabalhador. Encerrando a semana, então, com 177 oportunidades. Lembrando que você pode realizar o seu agendamento, é só você baixar aí no seu iOS, no seu Android, no seu aparelho celular, o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador e lá você pode agendar o seu horário para você ir lá e com mais comodismo ser atendida, né? Ou você pode acessar o site mscontratamais.ms.gov.br. Trabalhar. Nesse site, você, empregador, atenção, você que está oferecendo a sua oportunidade de trabalho, você pode cadastrar a sua vaga. E você que está procurando, você pode cadastrar o seu currículo, olha só que bacana, lá você cadastra o seu currículo, você tem acesso também às vagas, às oportunidades. Enfim, oportunidade não falta nesta sexta-feira, 177 aqui para Três Lagoas. Então, você que está procurando um emprego nesta manhã, boa sorte para você, estou torcendo por ti, você vai conseguir, tá bom? Passa na Casa do Trabalhador. Ah, Ana, só lembrando, a gente fala sempre que é importante salientar aqui a capacitação, né? As pessoas têm que se capacitar para as suas oportunidades, né? Continuar fazendo cursos, continuar estudando, isso é muito interessante, isso é muito importante. E a Casa do Trabalhador, Ana, ela é uma ponte, vale a gente lembrar que a Casa do Trabalhador não contrata ninguém, tá? A Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre a empresa e o trabalhador, tá bom? Então, assim, procure a Casa do Trabalhador e cruze os dedos, quem sabe você não é o sortudo a conseguir o seu emprego nessa manhã de sexta-feira. E eu, a Ana e toda a equipe da XCN Notícias estamos torcendo por vocês, tá bom? Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. E por falar em oportunidades de emprego, gente, Três Lagoas fechou o segundo trimestre como a cidade que mais gerou empregos aqui em Mato Grosso do Sul. Crise. A economia de Três Lagoas parece nem saber o que é isso. Enquanto muitos municípios se esforçam para reduzir a taxa de desemprego, por aqui a contratação de novos trabalhadores é superior ao número de demissão? A informação aparece no boletim Economia Local, que tem como base os dados compilados no último trimestre. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, José Aparecido Moraes, confirma. Com a pandemia, enquanto muitos municípios perderam, principalmente em vagas de emprego, no nosso município, as vagas de emprego perdidas com as que foram proporcionadas, a diferença é mínima. Levando em consideração que nós tivemos mais ofertas do que perdas de emprego durante essa pandemia. Então, ofertas de trabalho, a tendência é aumentar cada vez mais aqui em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, entre contratações e desligamentos, Três Lagoas registrou o saldo positivo de R$ 1.342,00. Com isso, o município aparece em segundo lugar no ranking estadual na geração de emprego, perdendo apenas para a capital, Campo Grande, com R$ 3.747,00. Em terceiro lugar, aparece a vizinha, Ribas do Rio Pardo, com saldo de R$ 1.325,00. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade, Fernando Jurado, o tripé econômico de Três Lagoas, formado pelos setores da indústria, do comércio e de serviços, está muito engrenado e aquecido. O registro desse trimestre só confirma uma tendência de Três Lagoas, voltando a ocupar a posição como o principal foco gerador de vagas de trabalho do interior do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso se deve ao bom momento que a cadeia produtiva da celulose vive, a cadeia está em alta nesse momento, então o setor está contratando significativamente e também em virtude de um momento de recuperação do momento de pandemia que nós vivemos. Isso está estruturando o comércio varejista em Três Lagoas e os serviços também e isso, sem sombra de dúvida, tem contribuído positivamente para a criação dessas vagas. Nós temos mais de 40 indústrias de médio e grande porte aqui em Três Lagoas. Nós temos algumas das maiores indústrias, tanto de produtos aqui no Brasil como na América Latina. Para você ter uma ideia, só em termos de indústria, não levando em consideração as duas maiores, que são do ramo da celulose, mas as outras, o município hoje oferece mais de 14 mil vagas de emprego nessas outras indústrias. Isso sem contar com o comércio local e também aquelas vagas temporárias, principalmente naquelas épocas de datas comemorativas, como nós estamos aproximando agora. O comércio também aparece como um dos setores que mais empregou em Três Lagoas no último trimestre, de acordo com este levantamento. Nesta loja, por exemplo, no centro da cidade, foram sete novas contratações nos últimos três meses. Inclusive, as duas mais recentes ocorreram nesta semana. É o que diz o gerente da loja, Gladson de Andrade, onde já possui seis funcionários a mais do que tinha no ano passado. Até o dia 1º de novembro, eu tenho mais seis postos de trabalho para serem preenchidos. Qual é a maior dificuldade na hora de encontrar esses profissionais? Então, nós estamos com poucas pessoas com experiência que têm nos procurado aqui. A grande maioria são pessoas sem experiência. Contudo, a gente dá oportunidade para essas pessoas também. 2022, está contratando mais que 2021, 2020? Está bem mais, muito mais. Nós estamos com um crescimento de uns 30% na contratação. Os sinais são de recuperação, uma boa recuperação. O comércio ainda vive um período difícil, de um pouco de instabilidade, mas de uma recuperação. Mesmo que um pouco mais lenta, mas de recuperação sim. Não à toa, Três Lagoas empregou 258 pessoas no setor do comércio. E a previsão é de mais oportunidades até o fim do ano, com a proximidade do Dia das Crianças e do Natal. Além disso, as expectativas não são somente no comércio local. Nós temos uma expectativa de que até o final do ano, mais 150, 200 vagas serão ofertadas aqui em Três Lagoas. Levando em consideração que nós temos algumas indústrias, para ser mais claro, três indústrias já instaladas no município, que estão concluindo a sua expansão, ou seja, aumentando a sua produção. Isso vai fazer com que novas vagas sejam oferecidas. E falando isso nessas, nós temos, para você ter uma ideia, mais três processos de doação diária no nosso município, que com certeza, a partir desse ano e o ano que vem, com o início das obras, já começam a ser ofertadas novas oportunidades de emprego. E ao término, nós estamos falando aí de mais 300, 350 vagas diretas de emprego nessas novas indústrias. O levantamento cita ainda que até junho, Três Lagoas somava 13 mil e 26 empresas ativas. Sete horas e dezoito minutos agora, sete e dezoito. Vamos falando agora sobre as eleições, gente? Porque o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e os coordenadores eleitorais e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público do Estado e da União, lançaram nesta semana a campanha institucional Ministério Público nas eleições 2022. De acordo com o promotor de justiça eleitoral de Três Lagoas e coordenador estadual do núcleo eleitoral do Ministério Público, Moisés Casarotto, a campanha deste ano visa reforçar a população sobre o papel do Ministério Público nas eleições. Desde as candidaturas, as irregularidades, a propaganda dos abusos, mas também a votação eletrônica. O Ministério Público sempre participa das audiências que organizam e botam os dados nas urnas. No dia da votação, confirma que se as urnas não estão programadas, a gente vê se as urnas estão fraudadas. É feito um teste de início no dia da eleição. Também na totalização município por município, que é feito, isso é também confeito, os BU são assinados pelos fiscais, pelos partidos. Isso também é feito uma ata em cada município do resultado físico da eleição. Então, o Ministério Público participa ativamente de todo o processo de fiscalização da eleição. Todos os anos fez isso e esse ano ainda mais. E essa campanha demonstra esse trabalho do Ministério Público. O promotor de justiça, Moisés Casarotto, destaca que o Ministério Público é um dos principais órgãos fiscalizadores no processo eleitoral em relação às urnas eletrônicas, alvo de questionamentos. Casarotto afirma que o sistema é seguro. Completamente. A urna é segura porque tem vários testes que são feitos, resumidamente, quando as urnas são feitas, tem vários testes, são mais de 30 barreiras. Eu vou aqui resumindo os principais testes que a gente acompanha, o Ministério Público, inclusive, no dia que são carregados os dados reais, os dados dos candidatos nas urnas, que é feito em cada cartão eleitoral do país. Não é feito no TSE, não é feito aqui, em Traslagos, por exemplo, no seu cartão eleitoral. Os dados são colocados lá realmente, com a participação do Ministério Público, dos partidos, da Polícia Federal, quem quiser participar, o Ministério Público, inclusive. A gente já, nesse dia, faz um teste para ver que as urnas realmente estão com aqueles candidatos e contabiliza. A gente pega uma urna e faz um teste, votando para o candidato A, B e C, se no final contabiliza a CEP, isso é o primeiro teste. Depois, importante também a população saber, existe um teste feito no dia da eleição, a chamada votação paralela. O que acontece? No sábado, em Campo Grande, na capital do Estado, é sorteado aleatoriamente, ou partidos indicam, 20 urnas do Estado inteiro. Isso acontece no Brasil inteiro, mas no Mato Grosso do Sul, 20 urnas são sorteadas, 20 urnas reais. 20 urnas estavam na casa do mesário, que seriam retiradas na eleição, essas urnas são retiradas e levadas para o terreno em Campo Grande. No dia da eleição, a gente abre essa urna real, a gente também imprime a zerésima, e confere durante o dia inteiro, filmado, anotado no papel, vota no candidato A, no candidato B, real, é uma votação real, tudo filmado e gravado, para mostrar que elas não estão programadas. Aperta o número, aparece a foto daquela pessoa, ou seja, durante o dia inteiro é votado, naturalmente, e é anotado, sério, em papel, mais a filmagem, e no final do dia tira o BU, o BU para demonstrar que todos os votos dados ao candidato, que podemos nominar porque são pré-candidatos, seja dado ao Bolsonaro, seja ao Lula, Simone Tebre, ou qualquer outro candidato que vai estar na urna, no final do dia a contabilidade é exatamente a mesma, e sai o BU impresso, aquele BU impresso, inclusive, assinado por mesais, fiscais, todo mundo, a imprensa também sabe o seu resultado, e que só depois, inclusive, é transmitido ao TSE, então, inclusive, outra dúvida, além da urna ser segura, a gente demonstra aqui o principal teste, que confirma que a urna não está programada no dia para contabilidade diferente, a gente faz o teste real no dia, porque nenhum hacker, ou ninguém imaginaria qual é a urna que vai ser usada no dia, a gente sorteia só no sábado, vai buscar de helicóptero em qualquer município do estado, e faz o teste real em Campo Grande, importante, ou seja, demonstra que ela nunca tem um comando malicioso, ou que tem qualquer tipo de fraude, a gente tem a prova real de que as provas não estão, as urnas não estão fraudadas, e depois ainda, a gente sabe também que a transmissão, muita gente pergunta, ah, uma transmissão pode alterar, então, porque manda para o TSE, jamais, isso é tranquilamente, porque antes do TSE saber, todo local, toda imprensa, inclusive, partido, já sabe o estado de cada urna e de cada município, é só somar os BUs que já estão documentados, assinados, e feito mato em cada município, então, a transmissão para o TSE, por mais que o TSE divulga os números totais, mas a gente sabe município para município, sessão para sessão, resultado indocumentado, então, qualquer tentativa é facilmente detectada e corrigida, porque existe uma eleição já finalizada, documentada e assinada, e conhecida, e é muito fácil, vocês da imprensa mesmo, aqui em Tres Lagoas, se quiser botar alguém da imprensa em cada local de votação, antes de mandar para o TSE, você já sabe os votos do Bolsonaro, do Lula, da Simone Tepes e qualquer outro candidato. Doutor, em Tres Lagoas são dois promotores eleitorais, o senhor ainda é o coordenador estadual do núcleo eleitoral? Sim, aqui em Tres Lagoas há dois promotores eleitorais, eu, pela nona zona eleitoral, e o promotor de Ui Bueno, que também é promotor pela nonagésima, e a gente vai fiscalizar, acompanhar as eleições aqui, e eu também tenho a função de coordenador estadual do núcleo eleitoral, o nosso estadual, isso é um núcleo de apoio aos colegas, a gente não vai fazer campanhas como essa, educativas, preventivas, para ajudar em eventuais questões mais complexas, a gente tem um núcleo de apoio que ajuda os colegas nas demandas que tem no Estado, então, também é a minha função fazer isso. Vocês já receberam denúncias, doutor, como que está? Já recebemos denúncias, vários municípios, aqui também já tivemos denúncias, a gente sempre que tem uma denúncia, a gente apura preliminarmente e manda muita coisa esse ano ao TRE, ao PRE, a gente chama o PRE, que é Procurador General Eleitoral. Como eleição estadual, as ações não se darão aqui em cada município do Estado, mas sim concentradas em Campo Grande pelo TRE, então, na verdade, a gente faz uma apoiação preliminar e encaminhou o PRE, que o PRE, se entender cabível e ação, vai entrar lá no terra em Campo Grande, que, naturalmente, a decisão vai valer para o Estado inteiro. Em Três Lagoas, existem duas promotorias eleitorais e o eleitor que tiver alguma denúncia em relação ao processo eleitoral deste ano pode procurar o Ministério Público Estadual. O promotor de Justiça Eleitoral, no entanto, orienta os eleitores para que façam denúncias com fundamento. Pode vir aqui pessoalmente, pode vir aqui agendar, naturalmente, né, ao Ministério Público aqui, esses dois promotores, eu, Moisés e o promotor Jui, também temos assessoria que atende, então é só marcar aqui com a gente, a gente atende quem for necessário. E também a canais, se a pessoa não quiser vir, não quer se identificar, às vezes tem medo, né, tem o Disque 127 da nossa ouvidoria, que ele pode ligar lá, e também tem na ouvidoria no site do MPMS, tem na ouvidoria um link para fazer denúncia lá, para você preencher lá, inclusive anônima, né, desde que, claro, a denúncia não pode acontecer alguma coisa, tem que ter onde, quem, dados mínimos que a gente possa ir atrás, né, alguma foto, alguma filmagem, então o próprio sistema, né, na internet, na ouvidoria, permite o eleitor fazer a denúncia concreta, né, com os dados, né, de quem foi, onde foi, como foi, para a gente ter elementos, a gente ir atrás, porque se não adianta só, mas Deus, ah, compraram o voto genericamente, sim, isso é muito genérico, né, não tem nem fundamento, precisa saber onde foi isso, como foi isso, quem está envolvido, né, e qualquer outro elemento a mais nos ajuda na apuração. É, gente, está aí, então, o Ministério Público de olho nas eleições deste ano, né, o Ministério Público tem um papel importante aí no processo eleitoral, agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas agora, vamos lá, o Rodrigo Lucas está no 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas e tem informações para a gente ao vivo agora, Rodrigo Lucas, do que se trata toda esta movimentação aí na Polícia Militar aqui em Três Lagoas, bom dia! Bom dia, Ana, você que acompanha o RCN Notícias, pois é, nós estamos aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, você sabe que o policial militar, ele sempre tem que estar em constante evolução, né, e hoje o 2º Batalhão está propondo aqui um treinamento para a Diretoria de Trânsito de Três Lagoas, Prefeitura de Três Lagoas e também os agentes de trânsito aqui do 2º Batalhão, converso agora com o subcomandante aqui do 2º Batalhão de Três Lagoas, Major Rogeliano, conta pra gente um pouquinho como que vai funcionar esta adaptação hoje aqui, os agentes e também o pessoal do trânsito aqui de Três Lagoas juntos pra dar uma melhor, melhorar aí o trânsito aqui de Três Lagoas, é isso? Isso, muito bom dia a todos, nós iniciamos essa capacitação de construção em treinamento base de motopatrulhamento com a Diretoria de Trânsito aqui do município e nossos agentes de trânsito também do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão. Iniciamos na segunda-feira, já estamos no decorrer de uma semana de atividades e hoje encerramos a nossa etapa aqui com um simulado que nós faremos aqui de uma escolta de autoridades, tá certo? E hoje a gente entrega aí a Três Lagoas agentes de trânsito devidamente capacitados para o motopatrulhamento e também policiais do nosso Pelotão de Trânsito mais capacitados e especializados em deslocamento com motos. A gente fala sempre que o aperfeiçoamento é muito importante, principalmente na carreira militar, né? Exatamente. É uma constante na nossa atividade o devido aperfeiçoamento, o nivelamento, a reciclagem através dos nossos cursos que nós temos e hoje se encerra mais uma etapa aqui no 2º Batalhão. E essa parceria é importante em se tratando de trânsito, né? Com todas as forças de segurança aqui no município de Três Lagoas, sejam elas polícia civil, bombeiro, nós temos integração aqui com o município através do departamento de trânsito e assim a gente qualificando e trazendo essa integração de todos os agentes envolvidos na segurança de Três Lagoas, a gente presta um serviço melhor e de mais qualidade ao cidadão aqui residente no município de Três Lagoas. Mas, Jair, quais serão as atividades que eles irão desempenhar hoje? Hoje é o término do curso? Exatamente. Hoje eles têm uma prova prática onde realizarão um simulado de um escoto de autoridades, tá? E farão ainda também uns testes de maneabilidade, que isso aí é necessário para o término do curso e a gente, encerrando hoje, teremos a cerimônia de entrega, de certificados, tá? Com toda a presença das autoridades assim constituídas e que foram convidadas para o evento. Tá certo, Major, muito obrigado pelas suas palavras aqui e vale lembrar também que a gente sempre fala, né? O aperfeiçoamento, ele é muito importante. Agentes que estarão aí nas ruas de Três Lagoas, capacitados para atuar e organizar o trânsito aqui da nossa cidade. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e vinte e oito minutos, sete e vinte e oito. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho vamos falar de eventos, tem costelada, tem um evento que vai acontecer na Praça Ramstead também, um evento religioso. Daqui a pouquinho todas as informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RZN Notícias. Agora, às 7 horas e 31 minutos, eu vou falar para você sobre um evento que já é tradição aqui em Três Lagos. E vai ocorrer pela quarta vez. É a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. E é um dia para você reunir a família, para você reunir os amigos e saborear uma deliciosa costela a fogo de chão e os acompanhamentos. Vai ser agora, dia 14 de agosto, um domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã. E durante, inclusive, a programação do Motoshow. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. Você consegue o seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora, que fica pela Rua Paranaíba. O evento já virou tradição aqui em Três Lagoas e região. Você consegue mais informações pelo 2105-3571. Ana, com água na boca, vamos lá. Exatamente, Antônio Luiz. Falou de costela numa sexta-feira. Oh, meu Deus, eu já dei até fome, viu, Antônio Luiz? Pois é, gente. E por falar aí na costelada, né, do Hospital Auxiliadora, gente, o Isael Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre essa costelada que vai acontecer em prol do setor de hemodiálise do Hospital Auxiliadora. Isael? Esta máquina é a osmose. Ela é responsável pela purificação da água no tratamento de pessoas que estão realizando hemodiálise. No Hospital Auxiliadora, fica dentro desta grande usinagem que purifica mais de mil litros de água. O nefrologista Renato Pontelli explica a importância deste equipamento para os pacientes em hemodiálise. A osmose, ela é um aparelho bem moderno, um aparelho que filtra água e produz uma água ultra pura. Cada paciente que faz hemodiálise, ele entra em contato mais ou menos com 200 litros de água por sessão. Então, tem que ser uma água extremamente pura. Essa máquina que nós estamos pleiteando, ela será levada para as terapias intensivas. Hoje, o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos de terapia intensiva. E esses pacientes críticos, nós temos que realizar esse tratamento de purificação do sangue, ou seja, de filtração, que seria o serviço dos nossos rins, de uma forma muito dinâmica. A terapia intensiva tem pacientes muito graves. E a gente viu com o Covid a importância desses leitos de UTI, da importância do tratamento adequado desses pacientes. Sendo que o Hospital Auxiliadora enfrentou um regime de guerra, na qual a gente atendeu centenas, milhares de pessoas. E graças ao trabalho de todos os colaboradores do hospital, da administração, a gente conseguiu melhorar esse atendimento à população de Três Lagos. A terapia intensiva que o nefrologista cita é a UTI, a unidade de terapia intensiva. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com apenas uma osmose móvel e é alugada. Um custo que o hospital quer terminar. A intenção do hospital é comprar dois equipamentos. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos UTI e precisa de duas máquinas osmose para a realização da hemodiálise. O valor de cada máquina, 40 mil reais. Daí, a ideia de fazer a costelada para arrecadar este valor. A tradicional costelada promovida pelo Hospital Auxiliadora chega à sua quarta edição. O diretor do hospital, Marcos Caldeirão, explica que todos os eventos sociais é em prol de uma ação. A gente sempre tem um movimento em prol de alguma ação social dentro do hospital. Nas últimas costeladas que a gente realizou, que hoje é a nossa quarta costelada, na primeira a gente conseguiu comprar ar-condicionado para a unidade do SUS. Arrecadamos mais ou menos 70 mil reais. Então, colocamos os ar-condicionados nas unidades do SUS. Depois, nós começamos a trocar todo o parque de camas do hospital. Na segunda e na terceira costelada, compramos camas eletrônicas do hospital. Hoje, como são quase todas eletrônicas do hospital, evitando esforço dos pacientes, etc. E agora, nós estamos com um movimento de ajudar o serviço de hemodiálise, contemplando o serviço de hemodiálise com a nossa costelada, para adquirir a osmose revésse. O que é isso? Isso é um equipamento portátil de tratamento da água, para infundir o tratamento do paciente, quando ele está no leito internado. Ainda de acordo com o diretor Marcos Caldeirão, estes eventos sociais sempre foram uma ação voluntária de todos os colaboradores e amigos do hospital. A nossa costelada sempre foi uma ação voluntária dos colaboradores do hospital e da sociedade, dos clubes de serviço e dos apoiadores. Para que aconteça a costelada? Apoiadores médicos, funcionários, empresas, fornecedores, que juntam recursos para a gente conseguir os insumos da costelada. E nesses insumos da costelada, depois vem a venda do nosso convite, do nosso ingresso beneficente, que é, que a gente está vendendo hoje a R$ 80,00 para a sociedade e R$ 20,00 para o funcionário, o colaborador. A quarta edição da tradicional costelada do Hospital Auxiliadora acontece no dia 14 de agosto, isso mesmo, no Dia dos Pais. Está aí mais um bom motivo para se reunir com a família e ainda ajudar o hospital. A gente espera uma arrecadação de aproximadamente R$ 90,00 a R$ 100,00. É o que a gente já, na nossa tradicional costelada, e se Deus quiser, a gente quer fazer ela se tornar a maior costelada do estado do Mato Grosso do Sul, como em algumas regiões já tem. E trazer também, num dia importante, num dia de carinho, de aproximação com a família, que é o Dia dos Pais, trazer as famílias para almoçar conosco. Lá nesse dia a gente vai ter, junto da nossa costelada, vamos fazer a realização de bingo, a gente está conseguindo brindes também com as empresas, com o comércio local, para que a gente consiga fazer também um bingo antes da costelada, depois da costelada, e aí curtir um show que a gente também conseguiu. Alguns cantores que vão fazer o nosso almoço, a nossa alegria do dia lá, na nossa costelada, que é dia 14, começa o nosso evento às 11 horas da manhã. Os ingressos estão sendo vendidos no próprio hospital pelo valor de R$ 80,00. Busque ajudar o nosso hospital auxiliadora a realizar cada vez mais um sonho de trazer a condição solidária das irmãs salesianas para a sociedade, através dos seus serviços. E a gente está aí trazendo cada vez mais qualidade para o hospital Nossa Senhora Aceliadora. Tá aí, gente, um evento importante, né, para quem gosta de costela, para quem quer se divertir, um evento muito bacana, e além de tudo, você vai estar contribuindo com o setor de hemodiálise do hospital auxiliadora. Então, se você não comprou seu ingresso, dá tempo ainda, procure o hospital auxiliadora, entre em contato lá com o pessoal, para adquirir já o seu convite. Aproveita, leva o pai, né, a família, para participar aí desse evento, para comer costela, não tem necessidade de fazer almoço em casa, né? Já leva a família aí para passar o dia dos pais neste evento. 7h39, por falar em evento, gente, neste mês agora de agosto, vai acontecer um evento religioso na Praça Senador Ramestepte. Eu conversei com o pastor Rogério França, da Igreja Universal, que deu detalhes do evento. Nós teremos um evento especial no dia 23 agora de agosto, e esse evento, ele tem como um cunho religioso, né, aonde nós estamos convidando as pessoas, independente, credo religioso, independente, igreja, até porque nós não estamos convidando para estar na Universal, até porque será um evento fora, né, nós teremos um clamor a céu aberto. E você sabe, há muitas pessoas aqui em Três Lagoas, que elas sofrem problemas de doenças, problemas no casamento, e só Deus pode, né, solucionar esses problemas. Então, por essa razão, nós teremos até mesmo a vinda amiga do Bispo Djalma, que é o responsável, né, do nosso trabalho evangelístico aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero aproveitar e fazer esse convite para todas as pessoas. E qual vai ser o horário desse evento? Então, o horário será das 19 horas, né, ele tem programado aproximadamente a se finalizar por volta de umas 20 e 30, ou seja, uma hora e 30 de reunião ao ar livre que nós estaremos realizando. Além desse tema que o senhor falou, o que mais que vocês pretendem estar abordando? Então, na verdade, o propósito, né, é central seria mais as orações, né, nós teremos também momentos de louvor e adoração, até porque nós teremos ali várias pessoas de vários segmentos, né, então não será um evento da Universal, mas vai ser um evento para as pessoas que elas têm fé, né, elas querem um milagre, elas estarão nesta noite em busca de respostas, e vamos aproveitar, Ana, e vamos clamar, né, pela nossa linda cidade, Três Lagoas, que com certeza enfrenta problemas, dificuldades, vamos unir a nossa fé e cremos que Deus vai se manifestar. O senhor colocou aberto para todos e é importante todos buscarem a fé, uma oração nesse momento tão delicado do país, a questão de saúde também, é importante isso, né? É, e o mais bacana é que a gente não está colocando uma placa de nome nacional, né, quer dizer, é a pessoa que é da Batista, é o católico, é o espírita, é o simpatizante, é a pessoa que não tem religião, mas ela tem dor, né, e todo ser humano, ele traz uma dor, é dor por causa de um filho que está nos vícios, um casamento que está ali, já para se acabar, já está se finalizando, e se Deus não entrar na vida dessa pessoa, Ana, quer dizer, é daí para pior, então será uma noite memorável e vai ficar gravado na memória de todo o povo Três Lagoense. O que que levou vocês a realizarem esse evento em Três Lagoas? Então, a verdade é o seguinte, é, sempre nós fazemos esses eventos, só que nós vamos fazer um evento maior, até porque será a céu aberto, né, vai ser na praça, e vai ser uma coisa, assim, muito bacana, porque não fica restringido à igreja, né, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não sou da igreja tal, por isso que eu não vou, eu tenho a minha religião, então, esse dia, que vai ser dia 23, será um dia aonde nós vamos unir a fé, né, e com certeza nós teremos outros eventos iguais a esses. Boa sorte e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, agradeço pelo espaço cedido por todos vocês, tá bom? E você também está convidada a participar conosco. Tá aí, dia 23 de agosto agora, né, a gente é aberto para todos, 7h43 agora, 7h43min, muito obrigada a todos que estão na audiência, que estão interagindo com a gente, o Cláudio, ele diz, bom dia, Ana, que é o Cláudio Ramos, estou aqui limpando o carro para sair para o trabalho, né, estou aqui no Maristela, tenho um maravilhoso dia, amo ouvir vocês todas as manhãs, adoro tomar um cafezinho três vezes ao dia, ô Cláudio, obrigada, viu, meu querido, pela sintonia, pela audiência, é motorista de aplicativo, né, na sintonia, quem mandou foto para a gente também, preparando um cafezinho, o Antônio Luiz, foi a Shirley, deixa eu ver se eu acho aqui, foi a Shirley, né, ela diz, olha, o meu café na melhor companhia, bom dia, Ana, bom dia, Totó, sou a Shirley do Jardim Cangalha, olha, ela mandou o cafezinho ali com o pãozinho, olha, que delícia. Pãozinho na chapa com queijo, eu acho, hein, nossa. Ai, meu Deus do céu, tudo que eu queria agora, um pãozinho assim e um cafezinho para começar bem o dia, hein, Shirley, que delícia, obrigada, querida, pela audiência. Quem mandou foto também preparando um cafezinho, o Antônio Luiz, deixa eu ver se eu acho que... Marli, Marli, foi a Marli, deixa eu ver aqui onde que está a Marli, o recadinho dela, ela diz que o café dela é raiz, olha aí, ó, né, Marli? É verdade, no bule e com a dor, olha. É, a Marli diz que o café dela é raiz, é isso aí, viu, Marli, tá certinho, eu gosto de café assim também, viu, Marli, obrigada pela audiência, querida, a Ricarda Maria, ela diz, Ana, eu tenho que sentir o cheiro do café, tomar o café de manhã, aí sim, começa meu dia, aí sim, né, Ricarda? Café tem que ser dos bons, né, para cheirar longe. A Silvia do Novo Oeste também na audiência, obrigada, Silvia, um ótimo fim de semana para você também, o Ribamar também mandou recadinho para a gente, deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui para a gente também, o Ademário Moreira da Silva, né, lá no Jardim das Orquídeas, obrigada pela audiência, o João Vitor disse que caiu num golpe ontem, perdeu 600 reais, ô, João, mas como assim, gente, para de acreditar em tudo, que as pessoas conversam com vocês, aí nesses aplicativos, redes sociais, toma cuidado, foi lá e fez um depósito de 600 reais. Eita, nós, é, não dá, né, a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Aquele ditado, desmola demais, o santo desconfia é a pura verdade, os golpes também são da mesma forma, né, não tem jeito, banco não liga para você. E outra, pedindo para liberar tanto, 7 mil, tem que depositar 400 reais, 600 reais. Não existe isso, gente. Ô, gente, acorda, Três Lagoas. A Gelinda também na audiência, ela diz, bom dia, amo café, ô, Gelinda, obrigada pela audiência, viu, minha querida? A Eva, a Eva Dourado de Souza, lá da Estância Cristina, né, obrigada, Eva, ela diz que o café dela também é no Coador, ela está desejando para todos um ótimo fim de semana. A Eva, obrigada, viu, minha querida, pela sua audiência, pelo teu carinho, todos os dias aqui no RCN Notícias. A Clarinda também, muito obrigada a todos vocês. Gente, pode ficar à vontade para participar com a gente. O WhatsApp da Cultura e da TVC é o 999840163, 999840163. O telefone para você comentar os assuntos que estamos abordando, para mandar seu bom dia e, claro, para concorrer a 500 reais da promoção Piques Verde Amarelo e também para concorrer aos prêmios da promoção Agosto dos Pais. Mais uma promoção aqui do Grupo RCN de Comunicação. Manda um oi para o WhatsApp e você já vai receber um link com os dados dessas promoções. Sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Gente, somente nesta semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender duas ocorrências de incêndios em veículos aqui em Três Lagoas. Tudo isso, gente, na maioria das vezes, por falta de manutenção do veículo. A reportagem é do Rodrigo Lucas. A imagem impressiona. Um veículo que após uma pane pegou fogo em Três Lagoas. E cenas assim estão se tornando frequentes na cidade. Somente nesta semana foram dois casos de incêndios a veículos, o que levanta uma bandeira de atenção aos proprietários. O Júnior é dono de uma auto mecânica e, segundo ele, uma das maiores causas de incêndio em veículos é a desatenção quanto à manutenção do carro, o que pode custar muito caro no bolso do motorista. O que é causando esse tipo de problema, na maioria das vezes, é falta de manutenção veicular, tá? O principal motivo de incêndio hoje é por combustível e pane elétrica, tá? Então, combustível adulterado, uma falta de manutenção, uma peça não homologada para o seu veículo ou você deixa ele muito tempo sem fazer revisão. Pode ocorrer esses incêndios. De acordo com ele, uma das precauções que os motoristas podem ter para evitar esse tipo de problema é evitar peças que não sejam homologadas e até mesmo tomar cuidado com a qualidade dos combustíveis no abastecimento. Para se prevenir, fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros ou seis meses, tá? Evitar peças adaptadas que não sejam homologadas pelo fabricante, tá? E tomar cuidado também bastante em combustíveis. Combustíveis hoje adulterados, ele estraga muito as mangueiras e dutos que transportam esse combustível. Ocorrências como estas têm se tornado corriqueiras aqui em Três Lagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das principais causas que ocasiona esse acidente é a falta de manutenção nos veículos. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas, Fábio Mera, é necessário que o motorista leia e revise o manual do automóvel para se prevenir contra eventuais panes e até mesmo em caso de incêndios. Os veículos automotores são equipamentos que necessitam de manutenção. E o manual de cada equipamento, cada veículo, possui ali o tipo de manutenção e o prazo que deve ser feito. Então a melhor situação para incêndios em veículos automotores é a prevenção. Garantir que o seu sistema elétrico do carro, a parte de mangueiras, onde haja o transporte do líquido inflamável, o combustível, esteja em condições. Muitas vezes tem que trocar isso com o tempo. O manual fala dessas revisões. Então o importante é isso. Antigamente nós tínhamos os extintores de incêndio nos veículos automotores. Hoje não é mais uma exigência. Algum veículo que tenha, tem que se observar ali no rótulo do extintor, é possível utilizar, mas é combate. Quando se tem um incêndio no veículo, as nossas estatísticas apontam para que isso, ele toma todo o veículo com muita rapidez. Então a melhor prevenção ainda é a manutenção. Segundo o comandante, além de toda essa precaução, em caso de incêndio, é necessário que o motorista acione imediatamente os bombeiros e nunca tente medidas extremas, o que pode ocasionar acidentes ainda maiores. Inclusive, se houver um incêndio num veículo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 93. Abrir o capu de qualquer forma, ou querer fazer um combate de maneira inadequada, pode gerar inclusive uma explosão ambiental, se houver ali um vazamento de combustível, um vapor de líquido inflamável, os vapores inflamáveis que o líquido inflamável solta, isso pode gerar um incêndio. Tá aí, gente, dica importante, faça a manutenção do veículo sempre, a manutenção correta para evitar esses de sabor, incêndio em veículo. 7h50, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, cantarinho. Compre nas empresas participantes, preencher seu cupom virtual e concorrer a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Verde, dinheirinho, amarelo, cantarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização em de empreendimentos. Financiamento Caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A Força do Empreendedor Brasileiro. Suzano. Renovar a Vida a Partir da Árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 55 minutos. Vou falar para você sobre a Vidrobox, que há 23 anos tem realizado sonhos aí, com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo aí para a sua construção. E o atendimento é personalizado. Então, produtos inteligentes, exclusivos, para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Tem guarda-coupo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. O telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7h56, Antônio Luiz. Vamos agora com a Dani Weschel, que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho pela TVC, depois do RCN Notícias. Dani, os destaques para hoje. Olá, bom dia, Ana. Tudo bem? Trago agora os destaques do jornal CBN Campo Grande, dessa sexta-feira. Vamos falar sobre o impasse entre a Santa Casa de Campo Grande e a Prefeitura. Pois é, essa situação continua. O atendimento da Santa Casa já começa a ter restrições. E a diretoria quer 35 milhões de reais de repasse e diz que só vai assinar o contrato com a Prefeitura, caso esse valor aí seja, então, repassado para o hospital. Vamos trazer também informações sobre o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, tá? Eles começam a ser pagos em setembro, tem novidades aí na edição e a gente traz os detalhes aqui no jornal CBN Campo Grande. Você sabia que cerca de 12% da energia elétrica em Mato Grosso do Sul é perdida por conta de furtos? São os famosos gatos, né? Então, nós vamos trazer detalhes também dessa situação. A concessionária responsável pelo abastecimento na maior parte das cidades aqui em Mato Grosso do Sul, disse que esses gatos, essa prática criminosa impactou cerca de 32 milhões de reais na arrecadação de impostos nos últimos 12 meses. Hoje a gente também tem um bate-papo com a jornalista Tati Feldens e com o chefe de cozinha Moacir Sobral. A gente vai conversar sobre o projeto Rota Gastronômica Pantaneira. Também vamos conversar com Paulo Moraes e Rafael Kruger que falam sobre empreendedorismo na área de eventos. O jornal CBN Campo Grande começa às 8 da manhã. Eu espero vocês. Tá certo, Dani. Combinado. Então, daqui a pouquinho, gente, depois do RCN Notícias, vem a Dani Wester, direto da capital, com toda a equipe, trazendo informações importantes pela TVC. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura. Gente, olha só, vamos falando agora sobre saúde, porque aqui em Três Lagos, a Secretaria Municipal de Saúde tem utilizado a arte como terapia por intermédio de atividade artística. A reportagem é do Israel Espíola. Essa é a dona Rita de Souza Nogueira, de 74 anos. A 11, a idosa mora sozinha. Ela busca ativamente por melhor qualidade de vida, tanto que não se refere à saúde física quanto à saúde psicológica. No meu dia a dia, eu cuido das minhas coisas, né? Faço o meu serviço, vou para o centro, vou no banco, vou tirar meu dinheiro. E normal, é bom. Já acostumei, já. E para ocupar a ociosidade, ela conta com a oficina de arte e terapia, que é desenvolvida na Academia da Saúde, no Jardim Maristela. Desde 2019, todas as terças-feiras, ela se reúne com outras mulheres para a produção de crochê. Faço parte aqui. Como é que é? É bom. Achei bom demais. Faço ginástica, converso com essa... A Sara, a Mayara, bastante pessoa aqui. A arte e terapia é aberta para o público acima dos 18 anos e acaba tendo um papel fundamental na vida dessas mulheres, porque é que, além de produzir o crochê, acabam compartilhando experiências de vida. O objetivo da arte e terapia é usar a produção deste artesanato como terapia, o que ajuda na saúde mental, além de socializar os alunos e até ensinar o novo ofício, como explica a coordenadora Mayara Oliveira. O objetivo da arte e terapia, dentro aqui da Academia da Saúde do SUS, é fazer um trabalho integrativo, onde a gente oferece, no caso, o crochê, que é uma forma da pessoa também trabalhar, desenvolver o trabalho artesanal, ao mesmo tempo trabalhar com a parte emocional. Então, trabalhar a ansiedade, trabalhar o estresse. Então, as práticas integrativas, que a gente chama de PIX, elas fazem parte do SUS e vêm como uma forma de complemento ao trabalho, ao tratamento convencional. As reuniões acontecem sempre às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Neste horário, elas produzem os crochês e, neste momento, elas acabam compartilhando experiências, o que ajuda a esquecer dos problemas da vida real. A assistente social, Sara Regina, fala do perfil dessas mulheres, que buscam ajuda na arte e terapia. Olha, são mulheres idosas, donas de casas, mães, esposas, e vêm passar o tempo ocioso que está em casa, vêm aqui aprender um pouco, interagir, trocar experiências, né? Fazer amizade, controle de ansiedade. Então, riem, brincam. Então, assim, realmente é uma arte e terapia. Muito bom, né, gente? Que gostoso, que bacana, programa legal. Oito horas e um minuto, Antônio e Luiz, é hora da gente saber quem foi o pré-selecionado de hoje para concorrer a 500 reais, logo mais às 11 horas, meio-dia, né, no TVC agora que acontece o sorteio. Quem é o sorteado ou a sorteada de hoje? Atenção, hein? Telefone final 7063, é do bairro Jardim das Américas, é a Gleice Abreu Santos. Gleice Abreu Santos, do Jardim das Américas. Olha aí, Gleice, vai estar concorrendo hoje, viu? A 500 reais. Boa sorte para todos que foram selecionados durante esta semana aqui no RCN Notícias. Quem sabe, gente, agora é torcer aí para que você possa faturar 500 reais logo mais ao meio-dia. O sorteio ao vivo no TVC agora, com transmissão também pela Band FM. Combinado, pessoal? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia. Eu desejo para você uma excelente sexta-feira, que seja uma sexta maravilhosa, um excelente fim de semana, um final de semana maravilhoso. E a gente volta na segunda, a partir das 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo fim de semana para você. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a saúde.